E aí, deve ser o doce que deve ser o meu lado. Eu andei, eu andei. Mas a creme, a Helena, como a Helena come creme, mas se você fizer um pouquinho, comenta, porque tu não gosta. E agora eu falei pro meu gênero. Aí a Belinha tá doente, eu tô passando mal, caidinho o dia inteiro. Tá, caidinha, caidinha, caidinho o dia inteiro, vai dar comida, ela joga tudo, não quer. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma sopa. Imagina, sopa pra cachorro. Um cachorro nojento, que não come nada. Fiz uma sopa, menina, eu fiz uma sopa de frango, cheia de legume, piquei tudo, amassei, fiz uma gororoba, joguei, não dei com muito macarrão, pus arroz, que ela adora o arroz de degrau. Dei arroz, e não mandei ela comer, desfiei a coxa e a sobrecoxa. Quer dizer, muito, né, uma fratada. Aí eu falei, Belinha, ó. Acho que é o sentido da palavra, sabe? Porque não foi possível. Falei, Belinha, ó. Assim. Porque eu tenho, vem, amor. Estela, quer comer? Estela, quer comer? Pois eu queria que você visse. Ela levantou e veio e lambeu. Comeu tudo. Comeu. Sabe o que está acontecendo? Está dormindo até agora. Não conversou com a Helena, não conversou com ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.